Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta jurídica do Santander. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal vêm pedindo para mim falar um pouquinho da conta jurídica do Santander. Então eu levantei algumas informações aqui, já que eu tenho conta jurídica lá também. Já que eu tenho conta jurídica lá também, assim eu posso falar um pouquinho para vocês como funciona a conta jurídica do Santander. Lembrando que o Santander tem duas modalidades de cartões de crédito, que é o cartão Internacional Business Santander Empresa e o cartão do Santander Platinum Empresarial, que é esse daqui, o Empresarial Platinum. E como que você faz para ter a conta do Santander aberta? Você pode fazer um pré-cadastro no site, no Abre Conta Santander. Eu vejo ele como um banco muito fácil para conseguir abrir conta. Levando as documentações certinho, pode ser MEI, pode ser IRELE, pode ser um profissional liberal. Eles costumam abrir com facilidade. Pelo menos aqui em São Paulo, eu não vejo muitas pessoas reclamarem de conseguir abrir conta no Santander. Muitos saem com limite e cartões na hora. Então a conta é aprovada, você já consegue ter cartões e limites disponíveis na conta jurídica do Santander. O pacote de serviço varia de R$42,90 para mais, mas também depende do ramo de atividade. Então, se você é um restaurante que fatura de R$100 mil para mais e utiliza a maquininha GetNet, provavelmente você vai ganhar seis meses ou isenção total na maquininha GetNet. não vai pagar tarifa alguma, ou vai ganhar seis meses de isenção na maquininha. Ou também vai ganhar, se você tiver uma maquininha e comprar mais uma, uma vai sair de graça e a outra vai pagar 50% de desconto. Então depende do ramo de atividade, tem várias propostas. Estou contando para vocês algumas que existem. Existem, tá? Também, folha de pagamento, você vai poder fazer pelo Santander e seus funcionários terão benefícios você levando a sua folha de pagamento para o Santander. Tem várias opções de crédito. Crédito através das maquininhas de cartões, com antecipação de recebíveis. Você tem aí, vamos supor que você passa 70% do seu faturamento em cartão de crédito. Geralmente o Santander libera para você sete vezes o valor do faturamento da maquininha de cartão. Então se você passa aí 70 mil, eles podem liberar para você até sete vezes esse valor de 70 mil reais. Se você passa 100 mil, 700 mil reais aí você vai conseguir pegar através do crédito, através das maquininhas de cartões. Tem crédito fluxo de caixa, crédito pelo BNDES, que é muito fácil você pedir também o crédito pelo BNDES. E aí eles vão te mandar um cartão de crédito pelo BNDES para você usar. Geralmente o valor é de um milhão aí no cartão para você ver compra de equipamento, reformar sua loja, seu comércio. Crédito para funcionário, cartões de crédito para funcionário, conta corrente para funcionário, muito fácil. Se você tem ideia de funcionário, você leva a folha para a empresa, eles vêm na sua empresa, abrem o seu funcionário. O funcionário nem precisa ir na agência e a conta é aberta online. E o pacote de serviço chega na loja para entregar para o seu funcionário. Então eles têm uma vasta quantidade de benefícios que é ter a conta. O lado ruim de uma conta jurídica é você abrir e não movimentar. Que aí você vai pagar a taxa de abertura da conta, que é a taxa de manutenção de conta. Se você não fizer movimentações, provavelmente você vai pagar a maquininha de cartão. Se você tiver um cartão de crédito, você irá pagar anuidade do cartão de crédito. Se você fizer TED, DOCS, SACS, se você não faz movimentação, eles podem cobrar de você, se você não fizer pagamento da conta bancária. O Santander tem uma parceria com estagiários. Eles contratam o estagiário para você e, por outro lado, você dá oportunidade para o estagiário na sua empresa. Então é uma parceria do Santander também com a empresa, caso você queira ter esse interesse nessa atividade do Santander Empresas. Então eu vejo a conta do Santander muito boa, tanto para iniciantes como para quem tem. Se você souber usar direito essa conta, você vai ter bons limites, bons produtos, bons investimentos. Porque a jurídica também tem investimento. Agora, o melhor de tudo é quando você consegue ter o cartão BNDES, que é aquele juros baixinho de 0,49 ao mês, que é uma loucura. E aí tem o Santander Empresa também com o cartão BNDES, ou crédito BNDES, ou capital de giro. Você escolhe qual te interessa com o banco e manda a proposta. O Santander não é muito exigente com documentação como é outros bancos. Eu vou fazer um vídeo de outros bancos jurídicos, vocês vão ver como é burocrático em certos lugares. E o Santander, se você é sozinho, não tem um sócio, CPF, RG, um comprovante de residência, um comprovante de residência da empresa, o CNPJ, a inscrição estadual e o contrato de serviço. Basta isso. Se você for pedir crédito, então é legal você levar, pedir para o contador bater o faturamento dos seus últimos 12 meses, para que eles tenham uma noção de quanto fatura a sua empresa. Tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao Santander Empresa. Pessoal, vamos abraço então? O abraço de hoje vai para o Éder Vieira. Éder Vieira aí de São Paulo. Um grande abraço, meu amigo. Para o William Figueiredo, Bebedouro. Um grande abraço, William. Para o Guilherme Ramos, de Ribeirão Preto. Grande abraço, Guilherme. Para a Luciene Jacinto, de Ribeirão Preto também. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Adeus.